Linhas e números sobre fundo azul. Fiocruz na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Três homens conversam animadamente, trocando de posições entre si. Um deles dá uma dançadinha e os outros acompanham. Um deles fala... A comunicação social da Fiocruz fez um pedido para a gente gravar, né? Assim, espontaneamente, a respeito de saúde. E, como homem, saúde do homem. E eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para eles. A próstata é importante, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não dizer que o homem só tem que se preocupar com a próstata. Às vezes, nessas campanhas, assim... Ah, campanha de saúde do homem. Cadê a campanha? Ah, saúde próstata. O homem tem problema sério com hipertensão, com diabetes, com sedentarismo. Ele não se mexe, não faz exercício físico. Vai contar aquele grande inimigo da atividade doméstica, que é o controle. Faz um gesto como se segurasse um controle. A pouca atividade que as pessoas tinham da frente de uma telinha, hoje é nenhuma. Não precisa nem encochar o botão. Outro homem fala... Cláudio, eu acho que você tem toda a razão. Mas agora, nós estamos tentando colocar na cabeça dos homens a importância do exame da próstata. E, na realidade, o câncer de próstata, que vai atacar indubitavelmente... Indubitavelmente. Advérbio que significa, sem dúvida, com certeza, certamente. A população, que é no interior do Brasil, população rural, que acha que ali é algo que é uma cidadela intocável. Pode ser evitado, tranquilamente, se entrar na rotina do exame do homem. Então, é só tirar a pressão, verificar a pressão e escutar o coração. Mas, pensando também nisso, o exame de próstata, ele não é uma coisa que deve ser vista como uma medida isolada. Olha, esse mês, todo mundo vem aqui fazer exame de próstata. Até porque, quando se faz isso, se tira o homem do seu contexto. O primeiro homem fala... Prevenção tem que ser rotina. Não precisa que a gente continue perpetuando o cuidado apenas pela companhia. Acho que é isso. Estamos de acordo. Totalmente. É isso. Imagem antiga de pessoas aplaudindo. A gente pode resumir isso daí. Temos que nos prevenir como elas se previnem. Uma mulher bem arrumada aplaude e sorri. Simples. Créditos finais. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz, Brasília. SUS. Sistema Único de Saúde. Convidados. Armando Rádio. Cláudio Maierovitch. Paulo Cury. Filmagem e edição, Daniel Ledra. Fiocruz, na 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inteligência Artificial. A nova fronteira da ciência brasileira. Realização. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. SUS. Ministério da Saúde. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pátria amada Brasil. Governo Federal. Fiocruz 120 anos. Patrimônio da Sociedade Brasileira. FIOCruz.